Na zona rural de Borrazópolis, interior do Paraná, um espaço dedicado a Jesus Misericordioso. Na Capela de Madeira, humilde, um refúgio para os devotos. Mas este lugar tranquilo ficou bem movimentado. Aconteceu a primeira festa da Divina Misericórdia. Esse dia da Divina Misericórdia foi uma data instituída pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, de acordo com uma visionária, uma freira chamada Santa Faustina, que recebeu mensagem e visão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E falar da misericórdia é falar do ato maior da misericórdia de Jesus, que era o que mesmo? A paixão dele na cruz, morrendo na cruz por causa dos nossos pecados. Em acomodações bem simples, num barracão ainda improvisado, muita gente ouviu pregações, louvou a Deus e também rezou. Pontualmente, às três horas da tarde, todos se uniram na oração do Terço da Misericórdia. Uma festa que só acontece graças à união da comunidade e, claro, pela misericórdia divina. Ao longo desse dia, aqui pelo sítio, passaram mais de 700 pessoas. Cada uma com um pedido, um agradecimento, um sentimento especial. Pensar mais em Deus, né? Tipo, esse dia faz a gente pensar mais na nossa vida, na nossa família e em tudo que envolve o nosso dia a dia, né? É pra agradecer a Deus por todos os dias da minha vida e, assim, através de mim trazer mais pessoas pra dentro da comunidade, né? O Antônio veio com a esposa e as duas filhas para o encontro. Na devoção à Divina Misericórdia, a família se renova e fortalece. É muito importante, né? Tanto pra gente e pras outras pessoas, o convívio, no mais, assim, tudo aquilo que faz com que cresça a união dentro da família, dentro da... entre as pessoas, né? Então, é algo que cada vez mais eu acho, assim, que Jesus Misericordioso, ele se faz presente no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa comunidade. Para encerrar o grande dia, a celebração da Santa Missa, que veio renovar a fé nesse Jesus Misericordioso. Nossa comunidade aqui é muito unida. Tudo que se pede pra que aconteça, pra nossa paróquia, eles estão sempre em união. Vamos fazer, vamos acontecer. Não tem palavras pra nossa comunidade. E é uma alegria ver o pessoal participando com a família, né? Os jovens também. Vocês podem observar que existem muitos jovens. Aí a gente fica feliz como padre, se realiza, né? Porque você, num tempo como nós vivemos, trazer os jovens para a igreja já é um grande sinal de Deus. Uma maravilha que não tem nem como, assim, descrever. E perdoa o azul, vem desse lugar. Quando avesse o que é fraco, com teu poder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL